E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos ao canal. Estou aqui novamente no MS2 e hoje, senhores, estou aqui com o Caio Apache P2, mãozada sobre o chassi Mercedes-Benz OF17F2M. E hoje estamos aqui com a empresa Transportes Canadá, que atua lá na cidade de Belém e também tem como garagem matriz lá em Belém, no estado do Pará. Beleza! Carro de matrícula BU4228, veículo aí já foi desativado do sistema, né? Fazer a linha Terra Firme, né? Domingos Barreiros. É isso aí. Vipão aí. Felizmente já foi vendido, não, já foi desativado, quer dizer, eu não sei se foi vendido, né? Mas enfim, fica aí a pergunta, né? Se o Vip2 ainda está com a Transportes Canadá, né? Ou será que já foi repassado ou vendido? Enfim. Então, para você aí que é da cidade de Belém, meu forte abraço para você e também, para quem não é da cidade de Belém, mas é do estado do Pará, também, né? Um salve aí para todos vocês. Beleza? Esse aqui é o Vip2 do LM, versão 2.0, Mercedes-Benz e Volkswagen. O link vai estar na descrição, tá? Junto também com o pack de skins, é... Para esse Vip2 aqui, né? De Belém. Feito aí pela página OMS Belém, que hoje em dia não está mais, é... Não está mais no ar, né? Está fora do ar. Está desativado a página do Facebook deles lá. Mas eu vou ver se eu consigo colocar para download esse pack aqui de skins, beleza? Mas é isso aí. Estamos aqui no mapa Ponte Rasa, na sua última versão. E vamos estar fazendo a linha 271910. Saindo aqui do terminal... Como é que é? Terminal não. Metrô. Barreiros. Epo. O cara gritando aí. Estamos aqui no metrô... Me esqueci o nome do metrô, mas enfim. Um pequeno detalhe, né? Que eu estou aqui com o busão de Belém. E vamos rodar em São Paulo, na Zona Leste. Fazer o que? É vida, né? Só o nome se você ver isso. Mas enfim, só um detalhe mesmo, tá? Então, o link de download do mapa, a nossa última versão, Ponte Rasa. E também do Vip2, do pack do Vip2 e das skins. Vocês encontram na descrição, beleza? Então é isso aí. Já vou deixando o meu forte abraço a todos vocês que acompanham o canal. E também antes de iniciar a viagem, não se esqueça de deixar o like se gostou do vídeo. Se inscreve aí no canal se não é inscrito. E comente aqui embaixo também no vídeo, beleza? Dei alguma sugestão. Sei lá, alguma observação. Alguma coisa referente ao sistema de Belém, né? Ou a transporte do Canadá. Enfim, fique à vontade. Vou ler todos, beleza? Então, vamos iniciar a viagem. Pra quem fica com a gente aí. Uma boa viagem. Se acomode aí. Não se esqueça de se segurar bastante. Mas é isso aí, né? Vamos embora. Até o próximo vídeo. Falou! Olá, tudo bem? Olá! 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 Ei! Oi, como é? Olá, muito hora. Beleza? Oi, tudo bem? Poderia melhorar a temperatura motorista. Tá muito frio. Olá! Nossa, o frio agitado, mas aí? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.